Olá, beleza? Como estamos? Sejam bem-vindos, bora para os nossos temas. Vocês já viram aí o tema, né? Por que que eu resolvi fazer esse tema? Isso fui eu, tá? Um desdobramento. Por quê? Eu gravei ainda agora o vídeo do As Rancolos, perguntando se ele pensa em procurar a remédito para uma reconciliação e a gente viu que de retão não, mas ele vai tentar mexer aí por volta, né? Vai rondar de uma outra forma. Então, ele não tá morto, né? Aí a pergunta que ele não quer calar. Será que Demete vai aí, pode voltar com As Rancolos? Pode aceitar, né? Pode aí cair nesse papo do As Rancolos? Vamos ver, né? Qual é a tendência aqui. Esse é o nosso tema. E você, gostou da proposta? Me encontrou agora pelo YouTube, não conhece? Seja bem-vindo ao canal. Se gostar da proposta do canal, já vai se inscrevendo, tá? Se desejar uma consulta comigo particular, o WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Me procura lá, beleza? Beleza. Vamos lá, vamos ver se o Demete Azdemir vai. Tem a tendência de aceitar, né? Oi, Anzinho, Oi, Anzinho. Vamos ver. O Demete Azdemir. Vamos ver se ela tende a voltar com As Rancolos. Com as sutilezas dele, com a ação sutil dele, ela tende a cair. Vamos ver. No papo de As Rancolos novamente. Vamos ver, vamos ver. Demetinha, Demetinha. Demetinha, Demetinha. Rainha de ouro. Aceita, Lelê. Alguém tentou convencer Demete. Olha lá, ó. A sérvia, ó. Tentou mostrar algumas coisas para Demete. Vamos ver. Demete. Aceita? Não aceita? Esse papo de As Rancolos. É difícil. Está lá enforcada. Uma situação para ela que já deu, tá? Na cabeça de Demete, ela tem muito claro. O principal motivo é algumas coisas que aconteceram no casamento. Trouxeram tristeza para ela, tá? Hum, difícil, gente. Gente, apesar de aqui, olha, tentarem convencer ela de alguma coisa, eu não vejo não, tá? Não vejo Demete caindo nesse papo aqui, ó. Pássico de copas, rei de espadas, o conflito. Ela vê os Rancolos como um cara meio difícil. Na cabeça dela, essa situação não tem saída e ela quer um distanciamento. Não vejo, tá? Sinceramente, não vejo o Demete caindo aqui nos papos dos Rancolos. Deixa eu ver. Vamos confirmar, né? Não nos custa nada. Vamos ver o que mais o Tarot tem a falar sobre isso? Vamos lá. Vamos ver. Como o Demete vai reagir daqui pra frente com os Rancolos? Há alguma possibilidade de uma reconciliação? De uma abertura de reconciliação da parte de Demete e Osdemir? Vamos lá. Uau! A mulher continua gelada. É, olha lá, viu? Olha só. Essa pessoa... Tem pessoas tentando convencê-la, tá? Tem pessoas tentando convencê-la, sim. Não vou negar. A Rainha de Ouros aqui... Gente, pelo amor de Deus. O pessoal do canal agora casquetou que toda vez que sai uma Rainha de Ouros é a Fantástica. Não entendam. Essa Rainha de Ouros aqui é aquela senhora lá, sério, tá? Olha lá, olha. Um de frente pro outro. Ela tá ajudando ele. Ih, Demetinha saiu aqui. Demete saiu aqui. Demete saiu ali. O divórcio. Gente, olha. Por mais que tentem, eu não vejo, tá? Olha, tentam mudar, mas a Demete continua no Três de Espadas. Ela não quer, entendeu? Ela tá fria. Tentam, tão tentando assim, convencê-la de alguma forma sutil. Mas ela tá bem focadinha. Tá bem equilibrada. O equilíbrio e a observação. Então, ela tá sacando. Tá entendendo. Ela tá bem crítica em relação a isso. Ela tá bem com o juizão. Ela não quer dar um lugar a Carta da Justiça. Diz que não. Continua o divórcio. Então, dificilmente ela abrirá uma exceção ou um precedente dos seus rancos, tá? Não vejo. Eu vejo que vão tentar. Ó, não falei? Lá no Jogo dos Rã, eu vi ele chegando pelas beiradas, né? Eu não vejo o Demete aceitando, não. Tá bom? Não vejo o Demete caindo no papo do lugar, não. Tá bom, gente? Mas é isso. Né? Os Rancote é aquele, coitadinho, que não desiste nunca. Ele tá certo. Tem que lutar pelo que ele quer, né? Ele tá correto. Ele tá na posição dele. É isso. Beijo. Tchau, tchau.